E aí galera, que é o ABC, eu vou apresentar pra vocês o plugin bem maneirinho que é mais usado em Service Survival Que é o Cash Control, o que seria o Cash Control? Ele vai dar dinheiro quando você matar monstro ou matar player Ou tipo, eu vou lá e matei um player Aí eu posso ganhar o dinheiro dele dependendo do que está na configuração, entendeu? Eu vou mostrar primeiro pra vocês aqui o bucket dele, que é esse daqui, ó Cash Control, os caras fizeram um desenho maneirinho Ele vai precisar do Vault pra acionar, sem o Vault não funciona Aqui tem como instalar, tá vendo? Instala o Vault, depois instala o Cash Control, joga na pasta plugin e tudo mais Aqui são as três permissões dele, ó Essa primeira aqui, ó, Cash Control Player Kill Seria o que? Pra você matar o player e ganhar dinheiro do plugin, entendeu? Do servidor Esse Cash Control.MonsterKill é pra quando você matar um monstro e ganhar dinheiro do plugin Esse último aqui, ó, Cash Control.SteelMoney, que seria esse daqui? Ele é o esquema que eu falei pra vocês, pra você liberar Você vai liberar esse permissão pra VIP, entendeu? Quando o VIP matar um player normal, ele vai ganhar o dinheiro do player, entendeu? Tipo, eu te matei, eu ganho dinheiro que está na configuração, eu vou mostrar pra vocês Entendeu? É tipo uma transferência de dinheiro Se o cara te matar, ele não ganha nada Se você matar o cara, você ganha Entendeu? Você quer fazer a separação de VIP pra membro Ele tem 1.217 downloads, já foi bem baixado já A versão que eu vou gravar é a versão 1.4 Que é essa daqui, ó Tá vendo? Aqui é um pouco das configurações pra vocês, ó Aqui mostra, ó, 5-20 O que seria isso? Ele vai ganhar de 5 dólares a 20 De 5 a 6, você pode colocar Entendeu? Aqui são todas as configurações de monstro Nessa parte de baixo aqui, que é o constante Seria o preço fixo Entendeu? Ali você colocar 5, ele vai ganhar só 5 Entendeu? 19, vai ganhar 19 Tem alguns aqui que ele pode ganhar menos De 5 ao máximo, entendeu? Ele vai ganhando menos que isso Aqui já é separado do 5 ao 20 Na parte de baixo aqui, é o do player e o do handle Tá vendo que seriam os dois? O handle seria aleatório, de 100 a 200 E o player constante seria o que ele tem aqui, ó Tá vendo? Lógico que você não vai colocar tudo isso Mas aí depende do dono do server Eu vou mostrar aqui as configurações Do jeito que eu coloquei Aqui, ó Na parte de cima, o mesmo que tá ali, ó 5-20, chicken Aqui tem todos os monstros do Minecraft Aqui no constante é 5, ó Tá vendo? Que é o preço fixo Nessa parte de baixo aqui, nesse estilo aqui, ó Tá vendo? Eu coloquei pra ganhar 15 dólares Tipo, quando eu matar um player Eu vou ganhar 15 dólares dele Vai tirar do banco dele E vai vir pra mim Você pode usar o sistema de Iconyme Pra pegar o dinheiro e tudo mais Isso aí já Tudo certinho Aqui embaixo são as mensagens, ó Tá vendo? As mensagens Você pode alterar, ó Steel Money e tal Você pode alterar essa parte aqui E essa aqui E essa aqui Debaixo aqui Tá vendo? Se não quiser deixar de jeito normal sim Eu vou fechar aqui Abrir a pasta do plugin Já vou testar dentro do server Pra vocês como funciona Opa Vamos ligar aqui E abrir Minecraft Eu achei ele maneiro Porque você pode configurar De todos os monstros, ligado? E não é complicado Coloca um preço X lá E já era Esperar entrar no Minecraft aqui Aí Já tá entrando Aí Multiplayer RealCraft Entrei aqui Todo o meu server E vai SpawnMob Chicken Opa Tá vendo? Na galinha Tá aqui Se eu matar ela Vai aparecer ali, ó You have Just This aqui Você pode alterar essa mensagem também Cash control E o preço que eu ganhei, ó Vocês viram lá Que tá de 5 a 20 Eu vou ganhar Um total de número Vírgulo Tanto Eu vou soltar outra aqui Vou mostrar pra vocês Olha lá Tá vendo? Na primeira que eu matei Eu ganhei 8,54 Na segunda eu ganhei 15,96 Tá vendo? O máximo é 20 O mínimo é 5 Esse daqui É o de monstro Qualquer monstro Você colocar Você vai ganhar isso Agora eu vou mostrar com o player Que eu vou chamar aqui O Matheus pra me ajudar Pode entrar no server Ok Sempre quando alguém grave comigo Eu vou matar alguém, cara Que legal Você percebeu isso já? Já Mas exceto aquela do bingo É, exceto aquela do bingo Deu matar ninguém Você tá me vendo certo? Você tá aqui Eu tô onde? Aqui em cima da casa É, eu tô aqui embaixo da casa Tô atrás seu Vai, deixa eu te matar Eu vou ter que te matar mesmo Nossa, você tá ali em cima É Pô, ganhei zero, mano Te matei ganha zero Vem aqui de novo Você tá pobre Você tá com dinheiro Eu tô sem dinheiro Aê, agora eu ganhei Tá vendo, galera? Esse daqui foi o sistema Como eu sei pra vocês De tirar o dinheiro do outro play Que você matar Você pode liberar pra vida Que é maravilhoso Isso daqui, ó You have kill player 15 Esse 15 é o que tá na configuração Você pode aumentar ou diminuir Lá no Bucket Tá 500 Você pode deixar isso Depende do ser Depende do jeito que é Se você achar shop Entendeu? Como vai rodar o dinheiro No seu server Mas é bem maneirinho Dá um adeus pra galera aí, Matheus Adeus, gente Se gostou do seu joinha Se favorita Se inscreve no canal Se não é inscrito E falou Se tiver alguma dúvida Deixa aí nos comentários Transcrição e Legendas Pedro Negri